Muito bem. Na verdade, o que me parece muito claro, nesse momento, é que o próprio PT, o próprio Lula, está dando um protagonismo para o Sérgio Moro para ser um eventual candidato a presidente da próxima eleição. É isso mesmo? Ou não? Fica à vontade, começamos com você. Aquela história antiga que a gente fala, a gente nunca tira para baixo em adversários. O Lula está num patamar de presidente discutindo com o senador, ele devia discutir com um outro presidente de outro país, mas eu acho que foi uma, eu já disse isso ontem e repito, não foi uma fala feliz, para ser eufêmico até. Eu acho que o presidente tem que ficar num patamar da liturgia do cargo. Não convém, não é próprio de ser a minúcias com relação ao senador, o que ele pensa, o que ele imagina, porque, na verdade, essa história, ela pode até ser uma farsa do Moro, mas a Polícia Federal constatou que havia preparação de atos que podiam culminar com a morte do Sérgio Moro e a família. Então, quer dizer, qualquer ameaça nesse sentido é preocupação, e a preocupação tem que ser atacada com a proteção, tem que proteger. Então, esse diálogo, não é um diálogo, né, essa disputa não é do presidente que está lá em cima com o senador que está aqui mais embaixo. Eu acho que você atirar para baixo no mais fraco é covardia, né, uma coisa assim um pouco imprópria. Então, de certa maneira, no mínimo é inoportuna, essa fala é inoportuna. Então, eu acho que todos estão aconselhando, quem tem bom senso aconselha, quem é amigo aconselha a andar no caminho reto e não é aqui trazer, assim, aquela palavra, não, está certo, está certo, não, nada disso. Está errado, tem que dizer, olha, não é por aí, não é por aí, presidente. E eu acho que mais ou menos todos os amigos dele estão falando, eu falaria isso, eu já disse isso ontem, já declarei isso ontem, não precisa colocar lente de aumento também. Não precisa fazer no país do que ficar criando... Não, não, claro, eu acho que também não dá para botar uma lente de aumento, eu disse ontem, quer dizer, há um ânimo jocante, há uma brincadeira nisso aqui, há assim um pouco de... Mas não se brinca com coisa séria, né, quer dizer, então, não é que ele dissesse, que afirmou, pelo contrário, depois diz, não, vou esperar a apuração que vai chegar ao final. Então, vamos, eu acho que isso tem que ser relevado, deslizes, até falei isso ontem, muitos cometem. Mas não os deslizes do Fagner, né? É, do Fagner. Mas eu acho o seguinte, aconteceu isso, vamos relevar, isso não é também alguma coisa, e eu até acho que merecia uma explicação. Olha, vamos encerrar esse assunto, porque a minha intenção não foi aqui menosprezar ninguém, né, não foi nada disso, ofender ninguém e ponto final. Ponto final, Ricardo, sua vez. Ah, Mirlanda, eu acho que não é ânimos jocante, não, eu acho que o ânimos ali é o necante, é a vontade de matar essa organização criminosa. Não, não, há uma diferença grande de atitude. Não, entendi, mas eu já estou parafraseando aí o que tu disse. Mas eu acho que não é de uma outra forma. No meio está a virtude. É, a intenção ali, a vontade mesmo, era de matar o Moro. Agora, o que me deixa, sabe, muito, muito revoltado, é a postura, é nítido, a frustração do Lula. Sabe, quando chegou essa situação, ele ficou tão frustrado, é como se ele falasse, cara, não deu certo. O PSC não conseguiu fazer o que eles queriam fazer, matar o Moro, a sua família, não deu certo. Era visível, era nítido o olhar de frustração do Lula. Agora, isso é um absurdo, um presidente da República, porque a fala dele é de alguém que estava frustrado. Ele colocou que a armação, armação do quê? Quem é que bola uma estrutura, uma armação para prejudicar a família, para prejudicar ele mesmo? O Moro foi tratado como, o Lula ele trata, o Moro como uma pessoa física, como alguém que tentou ferrar ele. O juiz, juiz federal, os tribunais regionais, tribunal regional federal, são órgãos. O juiz federal é um órgão, não é uma pessoa física ali. Ele representa o Estado. Então, ele não tem um pingo de respeito. A fala do Lula é uma fala de alguém que quis ser presidente da República para um projeto de vingança, um projeto de pegar e colocar os seus comparsas nos cargos de alto escalão para ganhar fortunas, valores exorbitantes, estratosféricos. É isso. Ele quer colocar os companheiros, os comparsas dele bem, deixar todo mundo bem para poder ganhar salários absurdos. E o pobre, de fato, vou até falar aqui, o pobre que o Lula sempre usa, eu volto a dizer, ele gosta do pobre. Ele gosta tanto, Moisés, do pobre, que ele está replicando, que ele está multiplicando o pobre no Brasil. De tanto que ele gosta do pobre. Cada vez tem mais pobre no país, porque o Lula adora pobre. Ele vai fazer com que esse país, a cada dia, tenha mais pobre. Muito bem, seguimos agora. Antes de eu chamar o Samuel, eu quero explicar uma coisa aqui para os senhores. Porque aqui eu estou com três advogados no programa e um futuro advogado. Então, eles usam a linguagem de direito que muita gente não entende. Então, ânimos jocante, como disse o Ilustre Amilando, é quando alguém ofende outra pessoa, denigre outra pessoa em tom de brincadeira. Para que os nossos amigos possam entender porque eles se entendem, porque é um termo jurídico, agora muita gente não sabe. Ilustre Samuel Soaveça. Não sei qual é esse receio do Ricardo, de ficar pobre. Ele fala assim, está multiplicando o pobre, fica esperto em que a pessoa não fica pobre. Nem todo mundo tem preparo psicológico para ser pobre. O Ricardo, eu acho que... Você é pobre, Samuel? Não, você pode ser pobre em outro aspecto. Financeiro, você não é não. Não é classe média. Apesar de você se comportar como um milionário, eu sei que você é classe média igual eu. E com outras pessoas. O prefeito da nossa cidade, o ex-governador Efica Sol, a gente é classe média, Ricardo. Bom, o Ricardo tem medo de pobre. Ricardo, quem já é pobre, não tem medo não, porque para ele, em qualquer lugar, para ele está bom. Se tiver uma carga de segunda para comer, não tem nenhum tipo de problema. Agora, quanto a essa situação aí, pessoal, do Lula, assim, para ser bem franco, eu acho que ele foi infeliz na fala dele. Deveria vir com o espírito entusiasta de um estadista, vir a público, botar um ponto final na história e passar a página. Agora, quanto à tática eleitoral, se porventura o mundo se apoderar da bandeira anti-Lula, o Bolsonaro fica numa sinuca de bico e o que está ruim para ele vai ficar ainda pior. Então, assim, taticamente eleitoral, vai ter umas duas ou três candidaturas na eleição futura para a presidente da República e aí vai ter a divisão entre eles. Então, se o Lula for disputar a reeleição, se ele não liquidar a fatura no primeiro turno, ele está no segundo turno em primeiro lugar. Agora, quanto à fala do Moro, pessoal, convenhamos aqui. Foi a Polícia Federal, subordinada ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que foi indicado pelo presidente Lula, que agiu de forma eficiente. O Moro deveria louvar a Deus pela competência da Polícia Federal em resolver essa situação. O problema maior é quando o delegado lá do interior é ameaçado pelas organizações criminosas, pelas inúmeras facções e ele não tem desguardecido. No dia que o Moro tomou posse, um mês após a posse do Lula, que foi no dia 1º de janeiro de 2023, no dia 1º de fevereiro do presente ano, ele já foi protegido pela... blindado pela integridade da Polícia Federal, da BIM, etc., monitoram ele quase que 24 horas. Paralelamente a isso, a sua conge, como ele sempre diz, foi eleita deputada federal pelo Estado de São Paulo. Também tem todo um aparato de segurança institucional e etc. Agora, ele entrou nesse jogo aí na guerra com as facções porque ele fez o assente do convite feito pelo ex-presidente Bolsonaro. Ele estava lá na vara de Curitiba, numa boa. E aí, do nada, ele, né, sem habilidade política, foi dar uma de xerifão, né, migrado, juntado, os dois ministérios, Justiça e Segurança Pública, ele achou que era o bem de boi, né, e achou que tinha o peito de aço. Agora, imaginemos bem, pessoal, imaginemos se o Moro não vira senador da República porque a sua conge não vira... Conja. Não, é conja, né? Ele fala conge, né? É deputada federal. Ele está nos Estados Unidos dando palestra lá, consultoria para empresas que fizeram, né, a repatriação de recursos de empresas investigadas por ele. Então, ele resolveu assumir esse risco, né? Eu tenho um amigo meu, pessoal, que é o coronel Vital, que levava uma vida franciscana, dentro do bombeiro militar. E aí, a tenente coronel major, na época do bombeiro militar, ia para a igreja, andava tranquilo, a sua companheira, minha amiga de faculdade, Sabrina, servidor do Tribunal de Justiça, passava desapercebido no supermercado. Hoje, ele é ameaçado de morte também. E nem por isso ele ser ameaçado de morte, pelo fato de ser secretário de Segurança Pública. Defesa e Cidadania. Eu não vejo ele dando ataque de pelanca. Ai, Vital, a facção X falou que vai te matar. Eu acho que o modo escolheu, sabendo, da mesma forma, como vai ser com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quando deixar de ser ministro e sair da vida pública. Esse é o rito. Agora, a minha solidariedade maior, Cícero, se estende aos policiais penais, policiais militares, rodoviários federais, policiais federais, delegados, do interior, coitado, que fica desguardecido lá, às vezes com 12 munições para combater o crime. Moisés, sua vez. A Polícia Federal foi desmoralizada pelo Lula. Foi altamente atacada. E o Samuel não viu a entrevista do Lula quando ele disse que a Polícia Federal armou, junto com o Moro, essa história toda. Samuel estava elogiando aqui a Polícia Federal e o Dino, então ele não assistiu a entrevista do Lula. Que o Lula ri de um servidor público federal na carreira de juiz, que agora é senador, ri dele com as filhas monitoradas pelo crime organizado, a filha que fazia estágio sabia o horário, o posto de gasolina. Você queria estar nessa lista aí, meu amigo, você que está assistindo? De uma organização criminosa que não brinca, que tem poder para tirar a tua vida. E os outros integrantes que foram ameaçados? A hora que ela saía, a academia que malhava o horário, os carros clonados para acompanhar a rotina do juiz. E aí, a maior autoridade da República vem lá e ri e diz não, isso aí foi tudo armação do Flávio Dino, Polícia Federal e Moro. Você está mentindo, o José. Vamos lá. Quem comanda? Mostra esse vídeo aí. Você está funcionando a Polícia Federal. Não quer desmentir não. Você está mentindo. Você está mentindo. Você está mentindo. Você está mentindo. Você quer jogar aqui, faça igual a Ricardo. Bota a sua pinhada, você está mentindo. Bota o vídeo lá e diz que o Lula, se o Lula não afirmou, que foi uma armação da Polícia Federal. Não foi uma armação da Polícia Federal? Se foi uma armação da Polícia Federal, está Flávio Dino, que é o número um, que é o comandante da Polícia Federal e a Polícia Federal. Então eles foram o quê? Prevaricaram junto com o Moro? Então foi o Flávio Dino que protegeu o Moro? Não, você disse que protegeu. O Lula já é do disco que não protegeu. O Lula disse que foi um colúio da Polícia Federal com o Moro. Se o Flávio Dino é o comandante da Polícia Federal, então está Flávio Dino, Moro e Polícia Federal juntos em colúio. Então foi esse que salvou o Lula. Não, o Lula não disse que salvou o Lula. Samuel, você já entendeu o que é que... Quem prendeu os caras do PCC? Telespectador, você já percebeu que Samuel quer enrolar vocês, né? Não, eu quero saber quem foi que prendeu Samuel fez um elogio para a Polícia Federal. Fez um elogio. É lógico. Aí o Lula não concordou. O Lula disse que a Polícia Federal estava manipulada pelo Moro. Mas cadê esse vídeo aí? Não, dá o vídeo, vá procurar. Não, procura o vídeo. Não, tem tu falando aqui. Tu fala de repente acreditar em ti. Todo mundo viu o vídeo. Dá a fonte aí. Então vamos lá. Eu não vi não. Segundo o próprio presidente Lula, não houve nem um trabalho da Polícia Federal para proteger Moro. É uma manipulação. Se é uma manipulação seguindo o raciocínio do presidente Lula, Flávio Dino e a Polícia Federal e o Judiciário estão sendo manipulados pelo Moro. Esse é o raciocínio da maior autoridade da República. Esse é o pensamento dele. Esse é o teu raciocínio, Moisés. Agora, pessoal, a que ponto nós chegamos e nós temos um mandatário? Não, inclusive ele já foi pedido hoje para ele ser incluído no inquérito da fake news. Senadores já entraram no STF para que o ministro Alexandre de Moraes bote o seu Lula no inquérito da fake news porque, sabidamente, ele sabia que não era falso. Ele faz uma declaração dessa de perverso que ele é. Ele não dá valor à vida. Mas teve acesso ao público. Porque tem uma família ameaçada pelo crime organizado que não brinca e ele foi rir. Estava rindo, brincando de coisa séria. Então, parabéns ao senador Rogério Marinho que já entrou no STF para que o Lula seja incluído no inquérito da fake news. E deputados federais já entraram na PGR senador Milano pedindo que ele seja enquadrado por prevaricação. se ele sabia que era uma armação o que ele fez com o mandatário para evitar essa armação? Porque ele que veio a público e disse que havia uma armação. E o que ele fez para evitar essa armação? Então, senhor Lula, o senhor, não foi ninguém que falou, é o senhor que falou e o senhor vai ter que responder nas garras da justiça. Olha, vai ser o senhor Gomes, tu viu? Nas garras da justiça. O Amir pediu 30 segundos. Se a gente aqui não se colocar em conformidade com os fatos aí tudo é mentira. aí a nossa discussão é inútil. Então, o que eu quero dizer aqui, o que o Lula falou que era a armação do Moro. Com quem? Não, do Moro. O Moro não pode armar nada só? Não, mas ele falou, mas ele pode armar porque ele levou lá para a juíza da... A Gabriela. Substituiu lá em Curitiba e levou que ele estava sendo perseguido. Mas o Amir Lando se ele faz uma fala dessa ele está dizendo que a Polícia Federal é corrupta. É. Não, não, não. Se o Moro tem o poder sobre a Polícia Federal para a ponto de ser uma armação está dizendo que está... A armação que ele falou... E a gente tem que deixar claro aqui para o telespectador que a Polícia Federal é uma instituição de Estado, não de governo. Não tem nada a ver com o Flávio Dino que, ah, não, protegeu o Moro. Não tem nada a ver. A Polícia Federal faz o trabalho independente. A Polícia Federal faz o trabalho independente. O que o Lula falou, a armação não é da Polícia Federal, era do Moro. Qual seria a armação? Que o Moro fez essa denúncia para a juíza e a juíza mantinha isso, que substituiu ele, que era uma servissal dele. Que é para ser impedida de analisar esse objeto. Então, o que aconteceu é o seguinte, o que o Lula quis dizer que o Moro que inventou a história. Mas a Polícia Federal constatou que havia esse movimento. Agora, vamos analisar com sinceridade. Será que quem quer matar faz todo um uma encenação dessa? Até, quer dizer, aluga uma casa aqui e faz ali. Será que... Isso se chama crime organizado. Por isso que o nome é crime organizado. O crime organizado mata logo. É o crime organizado. Mata logo. Ele não faz assim. Eles se preparam. Eles se preparam. Mata sem medo. Mata sem medo. Gastaram mais de 2 milhões. Gastaram mais de 2 milhões só se preparando. Eles não são levianos. O nome já diz. Crime organizado. Eles têm uma estrutura. Eles têm armamento pesado. Não, não, não. Quanto a isso aí, pessoal? Não espera toda... É porque as pessoas estão misturadas com a do Marcola que a família tinha 60 milhões numa poupança ou uma coisa assim e estavam tirando dinheiro para fazer a retirada do Marcola. Isso é uma coisa. A situação do Moro, pessoal, não ficou evidenciada, não. O Ricardo está falando... Eu já ouvi falar que é 3 milhões. O Ricardo já diminuiu eu acho que ele engoliu esse 1 milhão aí de reais que falou que é 2. Então... O que eu quero falar para você é o seguinte. Eu acho que todo mundo aqui, inclusive o Cícero, que se expõe no programa e todo mundo sabe de Aema TV, eu acho que a gente está mais se expondo em acontecer alguma coisa com o da gente, alguém que não gostou do que eu falei, Moisés, o Ricardo, o Cícero, o senador Amir, do que o Moro. O Moro hoje está no chão de brigadeiro abrindo a verdade. comparando com a criminalidade que paga no país, hoje tem aparato do Senado Federal fazendo a proteção dele, da Câmara dos Deputados protegendo a mulher dele. Quem está ferrado é o promotor que foi ameaçado, os servidores do Poder Judiciário e o Moro assumiu o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública sabendo que ia ter represália. Essa que é a verdade. A consequência do fato de ocupar um cargo relevante. Para terminar, só uma palavra. Eu entendo que deve ser protegido o Moro, deve ser toda a segurança e espero que Deus o proteja e que não aconteça nada, absolutamente nada. Agora, a incolumidade física, psicológica dele é fundamental porque senão vai parar uma interrogação quem mandou, matou o Moro. Não haverá morte, não pode haver morte e eu tenho certeza que haverá toda a proteção e nós temos que ter a nação inteira essa preocupação. Afinal, qualquer vida, seja de quem for e sobretudo de um senador, ela também tem que ser preservada por todos os meios. Na verdade, sobre isso, eu não ia dar um pitaco, eu vou dar um pitaco sobre isso. Esse episódio tem coisas assim muito estranhas. Primeiro, o PCC agindo de uma maneira que não é, não é, cara, não estou dizendo que não agiria, mas não é a característica do PCC agir desse jeito. Dessa forma, preparar três anos porque isso, porque isso, gente, isso começou... Você concorda que o... Ele mata logo. Não, isso começou lá em 2018 com o promotor de presidente prudente que tirou Marcola de uma cadeia de São Paulo, mandou para outro lado, Fernandinho Belamar, entendeu? Esses líderes de facções, o alvo seria o promotor. Eu, eu que sou jornalista, eu ainda não consegui entender essa marola. O Moro no meio dessa história, entendeu? Ele está de lágrima, assim, na história de falar. Agora, o que que se, a possibilidade que tem, como quando o Moro assumiu o Ministério da Justiça, da Segurança, da Justiça... Exatamente. E ele proibiu também o negócio de visitas, de visitas. Então, pode ser que isso, os caras já estavam ali. Agora, só que o PCC levar três anos, é o crime organizado, mas eu não acho que seja tão organizado assim, mas enfim. Não é tão bom. É, não me parece que o PCC faça alguma coisa nesse sentido. Não, vamos esperar daqui a três anos. mas é que isso tem que ser explicado, porque senão fica uma retórica de que tentou matar, de que mandou... De hipótese só, né? É, e ninguém sabe da história. Ninguém sabe do princípio disso, enfim, como que começou tudo isso. É preciso para que as pessoas possam entender todo o princípio dessa história lá de 2000, novembro de 2018. Pelo que eu acompanhei, não era matar o ministro. era um sequestro de um familiar do ministro em troca de uma autoridade do PCC. Era uma troca e não um assassinato do ministro. Pegava um familiar do ministro que eu estava analisando a filha... E negociava a liberação do Marcov. e fazia a troca ali. E o que motivou isso? Aí tem as gravações que a Polícia Federal pegou, que são as transferências para o regime disciplinar diferenciado e também a questão do ministro ter sido bem rígido com eles. Então foi... Gente, vamos falar a verdade aqui. que é bem...